O Ministério das Comunicações vai receber até 3 de janeiro as inscrições de interessados em novas rádios comunitárias em 86 municípios das regiões Norte e Nordeste. São 38 em Pernambuco, 33 no Piauí, 8 no Rio Grande do Norte, 1 no Amapá, 5 em Rondônia e 1 em Roraima. O edital de seleção é o primeiro do Plano Nacional de Outorga. Os interessados em concorrer deverão apresentar apenas 7 documentos e não será mais exigida a apresentação de projeto técnico da emissura. Informações pelo e-mail dúvidasradicom.gov.br